Seja bem-vindo a mais um vídeo, o Segredo do Menezes. Bora? Ó, o vídeo de hoje é sobre quais materiais eu devo comprar para me iniciar na carreira de barbeiro. Vamos lá, ó, máquina, tesoura, capa, borrifador e pente, certo? São esses cinco materiais que vocês vão precisar para iniciar na profissão de barbeiro. Ganhou seus primeiros R$10, vai ali e compra um espanador para limpar o cabelinho ali. Cortou mais um cabelo, você vai melhorando seus materiais, vai juntando, troca o material. No começo hoje tem várias marcas de máquina que estão mais acessíveis hoje, certo? Você não precisa já comprar uma máquina lá de R$1.000, R$2.000. No começo vocês vão encontrar a máquina no mercado R$8.000, R$150, R$200, máquinas de custo-benefícios que vai ser alinhada na condição que você está ali, você está iniciando, certo? E do mais, chega junto, chega junto, acredita em você, invista em técnicas, assiste vídeo, assiste vídeo. Já não estou com condição de fazer um curso agora, assiste vídeos. Hoje a internet possibilita vários vídeos aí para vocês pegar técnicas, pegar alguns segredos aí. Até no nosso próprio canal, nas nossas próprias redes sociais, você aprende muito, certo? Tem várias aulas gravadas aí para vocês gravarem.